Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do SESGO Estamos aqui na continuidade da série de casas rápidas, na parceria com a Noz por Noz A lojinha do Gilzeira, aí vendendo os produtos do Gilzeira, só os pano louco Pra você curtir um streetwear da vida aí, e uma moda geek, mesmo style Só chegar aí, o link tá na descrição, beleza? Vou mostrar uma smokecinha one way roubada, aqui na lona que a galera tem utilizado bastante nos campeonatos profissionais Ela apaga molotov e ela deixa um naipe bem da hora A gente vai se posicionar aqui do lado direito do tóxico aqui da base Posicionou aqui, vai mirar aqui no prédio No prédio a gente faz o que? Colocar a nossa mira no topo da bagaça, um pouquinho pra direita Porque na hora que a gente começar a andar, ela vai ficar rente Então em vez de a gente ficar tentando alinhar, a gente só faz isso aqui Coloca a mira um pouquinho pra direita, vai começar a andar, beleza, alinhou Na hora que chegar no terceiro, soltou e ela cai ali em cima da lona, perfeitinha Terceiro aqui, um, dois, três, chegou aqui embaixo, você sabe A smoke faz o que? Cai aqui na frente, perfeitinha, dá o pique ligação Serve para dar o pique duto, serve para dar o pique cimento aqui também Roubadaça Cara, esse smoke é muito forte, a galera tem utilizado bastante E se você molotovar e ela apagar, ela cai aqui pra cima e deixa uma brecha pra você pescar aqui embaixo É bem, bem forte, bem legal E a galera tá utilizando bastante, beleza, pura? Então é isso, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E agora se você quiser assistir o conteúdo do YouTube, não só do Juzeira Tem o YouTube Go lá também, pra Android, celular Android Pra você baixar os conteúdos do YouTube e conseguir dar uma assistida ali offline Então na hora do almoço, se você quiser assistir um na mente do Pro aí, por exemplo, do Juzeira Só chegar e baixar que é nóis Demorou? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo Um abraço e até mais